A CIDADE NO BRASIL 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 Está aberto para o público perguntas, dúvidas, questões, vamos lá. Então, como vocês sabem, eu sou péssimo, Nomes, nem lembro os nomes dos meus filhos. Então, vocês... Meu nome é Gabriel Gabriel, e depois... O outro é o Gabriel. Peraí, tem mais dois minutos. Tem três inscritos, vamos começar. A minha pergunta seria mais voltada para o professor Roselli. Eu só queria saber se o... O NAFTA ainda tem um futuro? Ou quais são as perspectivas de futuro para o NAFTA? Ok, Gabriel? Bom, a minha pergunta vai fundamentada num artigo que eu li do Joseph Knight. É... Vocês sabem, liberal... Enfim... Não realista, né? Que ele publicou sobre a política externa do Donald Trump, como ela deve ser orientada. E ele, logo de cara, ele abre o seu artigo falando que os Estados Unidos não estão em decadência. Então, eu discordo radicalmente de vocês. E o que ele dá de primeiro ponto... Eu também... Eu também não acho. Então, tá. A hegemonia dele não está em posto em xeque. Ele coloca que... Ele é o único país, por exemplo, que... A média de idade da população não vai variar muito para saber esse negócio de evolução demográfica. Ele coloca a própria soberania dos Estados Unidos energética. Está muito forte agora com a questão do gás xisto. Ele também coloca outros fatores... Por exemplo... É que eu perdi agora aqui... Mas, basicamente... Aqui, as universidades... Ele fala que as universidades dos Estados Unidos continuam sendo centro de... De... Produção cultural, enfim... De estudos. Assim como as tecnologias. Nesse sentido, ele também vai e fala que, por exemplo, a Rússia... Ela se encontra num contexto de que... Ela está querendo desafiar... É... Na... Na base do poder dos Estados Unidos. Só que... Ela não seria nada porque, economicamente, ela está quebrando. Então, ela é uma potência que em declínio. Está se jogando para disputa. É... Meio que a cegas. E que os Estados Unidos não vai se preocupar com ela. Também ele coloca em face a China. E ele fala que... A ameaça da China... É... É... A China nem se compara o hard power, nem o soft power com os Estados Unidos. E que mesmo nas medidas mais otimistas de economia... É... De previsões futuro... É... É... Por exemplo, a... O... O PIB per capita da China não supera os Estados Unidos nem em... 2040. Que ele fala que é uma medida, por exemplo, econômica de mais refino do que você olhar a economia inteira por si só. Então, ele coloca que, basicamente, a política externa dos Estados Unidos não tem nenhum perigo atual de hegemonia contra. E aí ele fecha e fala que o único problema voltaria, sim, para a questão nacional, que acho que a Valéria falou bem estrutural. Eu queria saber o que vocês têm a dizer sobre isso e os argumentos dele. Tá bom. Vinícius? Bom, a minha pergunta vai ser um pouco mais simples. É... É... Eu... Eu... Eu lembro que o... O Morgental, no livro dele da base de transações, ele tem uma... Ele aponta que um dos grandes erros de política externa quando... É... Um estadista está desenvolvendo, né? Está desenvolvendo ela. É um modelo... É um modo demonológico de pensar, né? Que ele aponta isso e... Inclusive, ele... Ele até aponta que um dos grandes erros cometidos na época que ele estava escrevendo na década de 40, Na década de 40, na década de 50, Que você estava identificando o comunismo com alguns polos e ele era algo estrutural, Muito mais complexo do que a política americana estava julgando ser, né? Então, apesar de a gente estar falando do Trump aqui, A gente tem a UDP na França, surgindo agora, A gente tem o MAC aqui na Argentina, E a gente tem toda essa onda conservadora que já foi discutida em outros âmbitos, né? Então, eu queria... A minha questão vai no sentido de que... A gente está percebendo cada vez mais, Pensando aqui no próprio termo, nos próprios termos do Morgental, Apesar de eu não gostar muito do realismo, A distinção do que é das relações internacionais e da política internacional. Parece que elas estão se afastando cada vez mais, né? Das instituições, do que você tem de regras, de normas, Com o que acaba acontecendo realmente, Devido das ações desses estadistas e tudo mais, né? Então, a gente está tendo uma grande confusão, Tanto é que a gente vê aqui que acordos, tratados, Instituições e organismos multilaterais, Não foram nem citados na mesa. Então, isso eu acho que é um sintoma, né? Do que vem acontecendo. E eu tenho... Dentro disso, eu queria saber de vocês uma coisa. Qual é o papel do direito internacional e dos organismos multilaterais, Dentro desse cenário? E como que a comunidade internacional, se é que ela existe? Como é que ela pode reagir, Mediante um aberto fascista, que é o Trump, né? Porque você vê declarações dele com racismo, xenofobia, É... Misoginia e de tantas outras manifestações totalmente aversas, né? Ao que a gente deveria, assim que entrar no estágio da democracia de hoje, né? Mas que, no fim das contas, todo mundo vai aceitar ele como presidente, né? A gente não tá vendo... O máximo que houve foi uma carta da Angela Merkel, Que ela foi, né, parabenizar ele, E deu um toquezinho ali, falando sobre respeito e tudo mais. Mas eu queria saber se tem algum... Se existe alguma... Algum tipo de possibilidade, Porque eu me lembro do professor Magédi, do Egito, Que veio aqui e apontou a primavera árabe, As crises humanitárias na Síria, Como sendo o fim do realismo, né? Como sendo a questão de que... Como o próprio Naya apontava, Que a Reina e o Naya apontavam, Que não existe interesse nacional. Existem interesses nacionais, né? E como que esses interesses vão se articular? Será que é possível você ter... Eu sei que minha pergunta tá meio fragmentada, Mas... Se é possível a gente colocar um... Um freio, Nessa coisa que o professor Roselio falou, Que eu concordo muito com ele, Nessa beira do abismo que a gente tá chegando. Porque, se no fim das contas, Adotar uma política... Fazer um alinhamento de política externa, Por exemplo, com a Le Pen na França, Com a política anti... Por exemplo, anti-refugiada. E a mesma coisa acontecer com o Trump. E aí você não ter resolução da crise da Síria, Ou avanço da Rússia. Como é que você vai... Vai ficar? O que vocês acham? Bom, ainda nem que a sua pergunta era mais fácil. Quem mais? Quer mais? Não. Tá. Então... Você falou sobre a questão do desemprego nos Estados Unidos. O Fed, recentemente, Diz que os Estados Unidos estão próximos do pleno emprego. Então... Que sentido faz essa posição do Trump e da classe média que se sente com essa ameaça ao emprego? Ok. Então vamos passar para a mesa e depois a gente abre as notas. Bom... Comentar então... Começar aqui... Eu não acho que os Estados Unidos estão enfrentando uma perda de hegemonia. É... Eu acho que... Pensando em hegemonia, né? A partir do entendimento de hegemonia do Gramsci, né? Como correção do consenso, né? Então, na verdade, se a gente for pensar... O próprio gráfico mostra, né? A parcela da renda global ainda está nos Estados Unidos. É claro, né? Toda essa mudança que a gente comentou aqui, Ela não significa que os Estados Unidos deixaram de se apropriar da riqueza global. E de gerar riqueza internamente, né? Isso prevalece. Em termos da tecnologia, do topo das cadeias de valor. E, principalmente, no meu modo de ver, a questão militar e a questão monetária, né? Os 3 trilhões de reservas na China são em dólar. E o reino não é nada no mundo se comparado com o dólar. Então, é claro que... Sem falar na questão da hegemonia no campo do consenso, né? Da cultura, da informação e tudo mais. Então, é isso. Agora, eu acho que talvez o NAR também está sendo muito, né? Eu acho que existem problemas, sim. Principalmente em termos. E que eles vão ter que resolver, né? E aí, a questão também é a comparação. A China é uma economia desigual. É uma economia que ainda enfrenta muitas dificuldades. Mas eles estão também incentivando, por exemplo, a inserção do DINB, a política de incremento nas cadeias globais de valor, o esforço do investimento bélico. Então, eles estão correndo atrás. A gente não sabe onde é que vai, o que vai acontecer. Mas, enfim, é um mundo, né? Lá nos anos 90, aquele mundo, ah, liberal, né? Fim da história. Não existe mais, né? Até mesmo com as potências. A Rússia, por exemplo, se recolocou com o Putin. Então, eu acho que são transformações que têm que ser levadas em consideração. Mas não acho que exista risco de hegemonia ainda, né? E aí, a sua pergunta, né? Sobre... Eu, assim, nesse ponto, acho que eu sou bem pessimista, né? Ao longo da história, eu acho que, por exemplo, os Estados Unidos, eles sempre encontraram maneiras de inverter a situação em seu próprio benefício. Quando a gente fala daquilo que eu falei dos anos 70, a globalização, é que, na verdade, é um tipo de imperialismo que é em outros modos, né? Mas, gente, alta de taxa de juros, fim de preto ouro, isso quebrou todas as economias do mundo. A África, nos anos... O neoliberalismo foi ruim para a América Latina. Mas, para a África, foi horrível. Crise, dívida, todas as consequências. E aquilo ali foi causado pelas medidas americanas. Então, eu acho que, hoje, é muito... Acho que tende muito mais para um conflito mesmo, ter uma posição mais agressiva do que algum tipo de entendimento a partir de organismos e tudo mais. É... Não sei. Eu acho que... Não sei o que o Trump vai fazer, onde é que ele vai, até onde ele vai, mas eu acho que é bem... Eu acho que sou mais pessimista do que isso, né? Aí, sobre a questão do... Você falou, né? Na verdade, eu acho que é isso. É... Na verdade, a gente está falando de... Primeiro, salário, né? E modelo do tipo de emprego. Muito menos do que a taxa de emprego em si, né? Porque eles conseguiram ele crescer a 2%, 3%, a taxa de emprego em si, né? Mas o nível do salário não é o mesmo de antes, né? São empregos que são piores. São muito mais precarizados. Então, isso estaria, né? Para os analistas, na base dessa discussão sobre a classe média insatisfeita que votou no Trump, né? Não significa... E aí, o que eu acho que tem a ver? Tem a ver com a desigualdade americana. Não só americana, né? No mundo. A globalização, ela fez isso. Ela concentrou a renda. E aí, só que agora... Antes, ela só agente, né? Agora está chegando... Está chegando lá. Então, claro que... Os Estados Unidos até cresceram um pouco depois da crise. Mas não cresceram tanto, assim, para retomar aquele tipo de emprego e tal que tinha antes. Acho que esse aqui é o problema, né? E aí, só para finalizar... Estou comentando aqui a fala do Marcos. Isso também quer haver com a mudança do emprego em geral, né? Claro. Quer dizer, na China, o emprego que foi e agora também muda, porque o nível salarial na China está crescendo, né? Eles estão subindo nas cadenas e o salário está aumentando mesmo. Mas os Estados Unidos é uma mudança do perfil de emprego, serviços, né? Então, isso também é uma mudança em geral do tipo de emprego que não significa aqui. Só porque a Nike foi produzindo tênis na China que ela não vai gerar luta sem emprego. Vai gerar, né? Mas a questão que eu estou colocando é o seguinte. Será que esse novo modelo de informação, tecnologia e tal... Será que isso vai conseguir resolver, né? Esse modelo vai conseguir incorporar aí essa classe média em um modelo anos 50 americano, consumo... Não sei. Esse é o que é o desafio. Pode ser que sim. Mas eu acho que a presença da China hoje muda muita coisa nessa competição, inclusive na América Latina, com o mercado consumidor, né, gente? A China já é a maior parceira comercial da África, né? Da América Latina, não sei se é a primeira ou a primeira. Então, é o quê? É produto chegando aqui. Fica bem que os Estados Unidos detêm as cadeias e tal, mas... É uma competição, né? Então, acho que isso tem que ser levado em consideração. É... Bom, acho que é isso. Ok. É... Mais. Bom, foram ótimas perguntas, né? Significa que a gente está com ótimos alunos, né? Muito boas questões. Bom, em relação ao NAFRA, eu... O que o Trump disse em relação ao NAFRA é o seguinte. Ele falou assim, olha, a gente vai tentar renegociar o NAFRA. Se a gente não conseguir renegociar o NAFRA, a gente sai do NAFRA. Eu acho isso... Eu acho isso muito difícil de acontecer, porque aí a gente está... Naquilo que eu falei, existe um embate aí de interesses das grandes corporações que se tornaram agentes extremamente poderosos no que se refere à função da política comercial do país. Então, essa divisão territorial do trabalho, ela faz parte da economia do nosso tempo, né? A economia se reestruturou dessa maneira. Eu não estou dizendo que é para sempre. Eu não estou dizendo que a gente não possa mudar isso. Pelo contrário, a gente deve mudar isso. Eu acho que a gente está caminhando para uma sociedade que ela é extremamente desigual, cada vez mais desigual, inclusive nos países centrais, né? Invertendo uma lógica que... Que era a lógica do Estado de bem-estar social. E essa divisão, ela é perversa em todos os sentidos, porque a gente está assistindo, né? Ao surgimento da pobreza em países onde isso era impensável, né? A reversão da conquista de direitos das minorias nos Estados Unidos, por exemplo, ao encarceramento passa da população negra e da população migrante, inclusive com tipos de prisões, né? Para latinos que mais parecem campos de concentração. Então, que tipo de sociedade é essa? De alguma maneira, os Estados Unidos deixaram de ser aquele país que inspirou o mundo, né? Que conquistou corações, mentes e corações, depois da Segunda Guerra Mundial, né? E que inspirou as elites ao redor do mundo. Isso é um problema para eles também. Então, no caso do NAFTA, o que eu penso é o seguinte. É óbvio que alguma coisa vem por aí. Eu fico imaginando o que ele está pensando, o que a equipe dele vai pensar em relação a isso. Mas desfazer completamente é muito difícil, porque o BAC para a economia americana, né? Para as grandes empresas e para a maneira como a economia está sendo estruturada, o BAC é gigante, né? Então, quer dizer, se ele for rever o NAFTA em prol de uma maior incorporação dos investimentos americanos que estão fora do país, não só no México, mas na Ásia, no resto da América Latina, na verdade, essa mudança vai ser tão profunda que é o fim desse modelo econômico como a gente está vendo. Se ele conseguir empreender isso. Não acho que ele consiga, até porque, como eu comentei com vocês, a primazia da política comercial nos Estados Unidos é do Congresso. E aí a gente tem um dado bastante interessante, que para a gente foi traumático. Nós temos, eles têm um presidente lá, que de alguma maneira se parece com a presidenta que nós tivemos aqui, que é uma figura que não tem o trânsito tradicional no meio da política. A gente sabe que isso custa caro. Ele vai olhar para os republicanos e para os democratas e vai falar, ah, vocês estão demitidos? É dessa maneira que vai lidar com o Congresso americano? Não é dessa maneira. Então, eu acho que a gente está conjeturando coisas que são muito difíceis de prever, mas o que eu sei, o que nós sabemos, é que o grau de entrelaçamento dessas economias, o nível de transformação da divisão territorial do trabalho é tão profundo que isso não significa simplesmente fechar uma afta, não é simplesmente o desejo de um presidente. Isso significa mudanças mais profundas, que significa transformações de conjunturas mais amplas que a gente precisa observar nos próximos meses, como disse o Flávio. Então, vamos ver se ele vai ter feito. Ele é um homem audacioso para muita coisa. Então, só que por outro lado, não se esqueçam. Uma figura que parecia muito com ele, no sentido de nadar contra a maré da opinião pública nos Estados Unidos, era o Nixon. E vocês sabem que ele foi enxotado da Casa Branca porque foi exatamente no momento que o quarto poder, entre aspas, se deu conta que era quarto poder. Então, também existe uma guerra que é psicológica no plano dos valores. do que caminho o mundo deve ser. E ainda, esse cowboy solitário, ele tem força contra todas as instituições, contra o aparelho de Estado, contra esse quarto poder. Então, são questões muito complexas, né? É muito difícil. Em relação à questão do declínio dos Estados Unidos, eu sempre coloquei a expressão se. Por quê? Porque eu acho que, se houver um declínio, é um declínio relativo que reflete muito mais a emergência de novas potências regionais com impactos globais. Isso, sem sombra de dúvida, está acontecendo. E é preciso analisar isso. Porque, depois do fim da Guerra Fios, os Estados Unidos se estabeleceram como uma hiperpotência no mundo unipolar. Mas não há país que tenha força suficiente para estar em todas as regiões, em todas as esquinas do mundo, sem comprometer o seu desenvolvimento interno. Isso é muito difícil. Os Estados Unidos têm 80 bases militares no Japão. Os Estados Unidos têm centenas, quase, mais de mil bases militares pelo mundo. Isso é muito difícil de manter. Isso custa muito caro. E aí, novamente, aquele discurso dele. Nós vamos fazer os nossos aliados pagarem por essas bases militares. Quer dizer, ele é um sujeito extremamente pragmático. Mas, aí, também, não é uma coisa tão simples. Chegamos e já, ah, paga aí essa base militares. Ele vai ter que ter, né? Ele precisa... Botar ela. Botar ela em ação. Ele precisa de uma certa solidificação política que ele não tem. Então, vamos ver se ele vai conseguir desenvolver. Porque a Dilma não conseguiu em cinco anos. Então, em relação ao declínio dos Estados Unidos, eu gosto muito do Nair. É um autor que eu respeito muito. Li bastante. Mas eu acho que quando se trata do núcleo duro de poder ali no centro, é preciso olhar para os realistas mesmo. Porque quando ele vai dizer que não há uma política de um Estado, uma política internacional de um Estado... Olha, tome muito cuidado com isso. Ao mesmo tempo que ela não existe, ela existe, sim, porque ela é construída ao longo das décadas. Cada administração deixa uma herança identitária em termos de política internacional, em termos de concepção de poder. É só vocês assistirem ao debate presidencial, vocês vão ver como que os grandes elaboradores da política externa dos Estados Unidos são citados o tempo todo, como que as administrações são relembradas. Então, se a gente quer pensar no isolacionismo nos Estados Unidos, a gente tem que voltar lá no George Washington, lá no passado, olhar como que ele influenciou toda uma geração de presidentes e tentar entender. É preciso ler a história, é preciso entender que, ainda que não dá para a gente pensar naquele sentido realista, de que o país é um monolito e que ele tem uma posição única, mas os conflitos no interior entre os donos do poder e as opções que essas figuras tomam no comando do país levam a determinados caminhos. Então, eu não aprendi a entender, acho que o Flávio... É o seguinte, eu vou conversar, pegando um pouco... Eu vou conversar um pouco da questão do plano de emprego, que não tem nada a ver com o que eu faço, mas vou falar isso. Primeira vez que eu vi um dado, uma afirmação, uma declaração de que a questão da desigualdade dos Estados Unidos tinha a capacidade de influenciar via eleitoral, por exemplo, via eleitoral principalmente, os rumos da política americana foi de um cara que era um geopolítico de excelência, que é o George Witt. O Witt, por aí, foi o cara que fundou a política, muito rico, isso. O George Witt mais o Leonel e o Wanderlei com dinheiro, tecnologia em si. Conseguiu tudo aquilo que eles queriam fazer, ele fez. Então, é um cara que ele vem, é um negócio muito interessante, que ele trabalha com a geopolítica clássica, é isso, atualizada e tal, ganhou uma tonelada de dinheiro. Foi o primeiro vazamento do Witt, o primeiro vazamento, né, ou o segundo, foi o primeiro. Foi o primeiro que eu estava no olho. Eu estava no olho porque vazaram os e-mails e vazaram os cartões de crédito assinantes. E eu era assinante, eu fiquei um mês ligando, respondendo a 8 horas, porque eu comprei isso nos Estados Unidos, não. Mas, enfim, o Witt Friedman, ele é um cara sugênero isso porque ele é um cara que tem um mestrado, ele tem uma carreira na academia, com o doutorado em escola de Frankfurt. Então, ao contrário, por exemplo, de um Zezin e o Kitsch, ele olha para certas coisas da política doméstica, de uma maneira que esses dois evitam olhar, não querem olhar ou não olhem. E aí, o Witt faz quatro anos isso e viu o seguinte, olha, na sociedade americana, na sociedade americana, existe um profundo desencanto com os rumos da economia e com o fato de que as gerações atuais olham para as gerações anteriores e percebem que as gerações anteriores estavam em melhor situação. E como é que colocaram isso? Colocaram pelo seguinte, olha, nos anos 70, os pais, os avós dessa geração, eles tiravam duas semanas, um mês de férias, eles tinham lazer. Porque essa geração não pode fazer isso, porque essa geração existe uma estatística lá que, dependendo da renda, para ter aquela renda e do grau de escolaridade, acho que 60% da população está em dois empregos. Então, o cara não tem como usufruir os ganhos dessa produtividade, do trabalho e da globalização. Pesquisando para esse candidato, eu li o que ele escreveu sobre o trabalho do Trump, e ele voltou a bater nessa tecla, dizendo o seguinte, olha, a classe média, por exemplo, na Califórnia, está lá, 4.800 dólares por mês. A classe média baixa, em zoom, o nome que eu estou dando, é 2.800 dólares por mês. Esse cara dos 2.800 dólares por mês, ele não é estimulado a comprar uma casa, ele é estimulado a pagar o aluguel, porque ele não pode comprar uma casa do jeito que a coisa ficou hoje. O cara dos 4.800 dólares por mês, ele tem que comprar a casa, e o cara não tem dinheiro para fazer mais nada. Então, essas coisas vão dar um impacto, ele falava isso há 5 anos atrás, e ele meio que comprovou isso nos últimos dias. Olha, isso vai dar um impacto no momento dele, se isso vai afetar a política americana. Muito bem, a partir disso, eu volto e salto ali para a pergunta do Vinícius. Aliás, Mito, cadê o Gabriel? Gabriel, o NAI, também do meu mestrado, coloquei ele no Grupo dos Liberais. Isso é meu mestrado de 2000. Muito bem, o que acontece? Tem um livro dele, que tem uma tradução em português, que eu não sei se era para... Português de Portugal é para compreender os conflitos internacionais. Tem uma versão em português brasileiro também. E tem, no primeiro ou no segundo capítulo, são aulas que ele deu em Harvard, e aí, né, os preços dele fecharam, gravaram, ele fez a revisão, e aquilo virou um livro. E é um livro muito interessante, porque é um livro de um cara que é da ciência política americana, uma ciência política ligada a modelos, a lógica, digamos assim, é um positivista ou não é um positivista, mas ele ali é um cara que dialoga com a história, que é um negócio impressionante. E ele, no primeiro ou segundo capítulo, ele fala o seguinte, que ele, o NAI, ele, o NAI, que foi subsecretário de defesa para a região da Ásia Pacífica, do primeiro governo Clinton, ele, o NAI, ele vê três... ele tenta fazer o trabalho dele dentro de três grandes tradições das RIs. A tradição liberal, a tradição construtivista e a tradição realista. E ele explica o porquê. Então, eu diria o seguinte, ele não é tão liberal assim. E essa análise dele, está mais com uma análise realista do que com uma análise liberal. Agora, eu vi, eu dei de cara com esse artigo e eu não li. Era tanta coisa para ler, agora eu não li. Vou voltar, enfim, para chegar em casa, vou dar uma lida, porque não é um artigo longo também. Agora, eu digo o seguinte, é tudo isso, né? Mas, o problema é o seguinte, né? A gente, você está trabalhando com um conjunto de certezas que necessariamente não vão continuar nos próximos anos. De novo, a própria eleição do Trump é um raio e céu azul. De novo, não estou... o que eu posso dizer? Daqui a alguns anos alguém vai inventar uma explicação. Pode até ter sentido dizer, não, estava inscrito no sistema político americano que alguém como o Trump, que vem do show business, que não sei o que, não sei o que, mais de menos dias chegaria ali. É, mas aí eu responderia, legal, mas não estava inscrito que ele fale, que ele provocaria um grau de alteração e apreensão do momento que ele chegou. Lógico, você tem que saber isso nos próximos anos. Então, eu acho o seguinte, na verdade, essa explicação do Naive, isso está dentro, na verdade, dos fatores que reforçam a hegemonia dos Estados Unidos. Eu também não acho que é uma hegemonia que vai acabar amanhã e tal. Algum momento acaba, o Bertrande acabou, enfim, para usar a barriga e tal. Agora, é a hegemonia em crise. Ela tem uma crise interna, que tem repercussão para fora. Ela tem uma crise de confiança externa, que vem acontecendo, não é só de hoje. Não, interna sim, mas ela é uma crise interna, então aí tem uma crise de confiança externa também. Ela está, ela está, ela tem um, e aí eu vou passar para o problema do Vinícius. Ela ajudou a criar a moderna ordem internacional, sendo o elemento fundante e hegemônico das modernas instituições, das principais instituições internacional, começando pela ONU e passando pelo FMI. Mas hoje você tem a ascensão de uma série de potências, que é difícil, porque é só um plano dos Estados. Se eu colocar os não estatais, então a coisa fica mais fluida ainda. Mas você tem a ascensão de uma série de Estados, dos quatro presidentes, que estão questionando isso. E quem é potência, líder hegemônico, não vai entregar de bandeja, entendeu? Então você vai ter o potencial de conflito que está instalado ali. Então assim, o Nye, ele não viu algo, provavelmente ele viu. Em algum momento ele vai escrever alguma coisa sobre isso. Por exemplo, o Nye escreve isso de soft power. Lá na frente ele inventa o smart power, que a Hillary adora. Você fala smart power, smart power. Lógico, ele inventou smart power depois que ele foi subsecretário de defesa das pacientes que ele ficou olhando. É legal, mas como é que você fala? Para ter soft power, você tem que ter hard também, porque senão não funciona. E aí ele inventa, não, smart power pode equilibrar os dois e tal. O fato é que tem soft power, mas você não pode abrir mão dos elementos brutos ou duros do poder de militar, que vão escorar o poder diplomático, que vão escorar o poder, digamos assim, poder grande ou soft power. E aí, voltando para as instituições. A gente não falou instituições porque não estava no debate, entendeu? Se tivesse, se tivesse falado, olha, como é que você fala alguma coisa do impacto das instituições, acho que a gente teria falado alguma coisa. Eu tenho uma visão muito particular do direito internacional. Isso porque esmagadora maioria dos amigos do direito que eu conversei dentro, aqui da casa e fora da casa, dos amigos de anos, com exceção de duas figuras, um é o professor Ribeirão Preto e o Sala Inácia, tem uma visão excessivamente verborrástica do direito internacional. Muitas normas, mas o elemento básico que para mim, de novas contas, vai decidir se o direito vale ou não vale para alguma coisa, é o elemento político. Não estou dizendo que o direito é só não ser para nada, não é isso. Eu acho que ele é importante. Agora, como é que eu vou dar o exemplo disso? Então, se você viu, eu não sei se passou isso, mas estava lá na semana passada que a África do Sul estava pensando que o Trump ia ganhar. Porque a África do Sul estava se preparando para abandonar o Tribunal Penal Internacional. O Trump, não, o Putin, que eu li hoje de manhã, mandou a Rússia sair, já está sinalizando que a Rússia vai sair do Tribunal Penal Internacional. Por que isso? No caso da África do Sul, a coisa foi muito simples. Olha, a gente nunca viu nenhum, a gente só vê a condenação de criminosos de guerra africanos, ou de países como, por exemplo, o Yugoslá, o legal tem que poder dar mesmo. Mas vem cá, com todas as intervenções que tem no mundo, os países ocidentais, França, Inglaterra, Estados Unidos, não tem a sua cota de crimes de guerra? O que se entende? A gente, o que é o que é o que é o que é isso? O Direito Internacional tem um papel importante, mas, sinceramente, a hora que choca com os interesses políticos bem fundamentados, as grandes potências, e que se alastra, por exemplo, pelos seus componentes econômicos, o Direito Internacional, aí, fala, não é restrito. A gente também é de seguir no Brasil. Por que que seria? Porque, obviamente, que é diferente. Mas, a hora que você, que as questões dos direitos, que a questão de justiça entre em choque com os interesses políticos bem fundamentados, pra mim é muito claro, os interesses políticos bem fundamentados vão levar a melhor. Podem levar a melhor no longo prazo, mas, no momento, os choques vão levar a melhor. O que que a comunidade internacional pode fazer pra reagir ao Trump? Primeiro, ela vai esperar pra ver o que acontece, porque, a rigor, de novo, volta a falar. Tem que tomar muito cuidado, parecendo, estou passando, olha, esse aí é o professor Fábio, está passando o pano na capeneira do Trump. Não, não é isso. Mas, eu acho o seguinte, o Travis, eu acho uma figura, um oposto, eu detesto o tipo de discurso dele, detesto o tipo de apoio legal, que os caras vão apoiar, bacana, legal. Detesto tudo isso. De novo, quando eu olhava pra Hillary, aquilo ali, eu olhava assim, como ela vai, tá lá, que bonito isso daí, olha só, é um negócio, olha só, negros, mulheres, poxa. Tão coisas que eu aprendi, entendeu? Tão, tô no campo realista, mas eu brinco, eu sou um jeito de ser heterodoxo, tem coisas ali pra eu termino gostando, apesar de ser realista. Mas, enfim, a rigor, a gente vai ter que saber se esse Trump vai realmente pôr o pé no acelerador do fascismo, daquilo que a gente chama de fascismo. Eu já vi várias análises pessimistas, aquelas que me parecem mais bons, que eu concordo, mas enfim, eu vou ter que esperar mais alguns meses, ou dois anos, que ele vai turbinar uma série de nacionalismos, ultranacionalismos, e nesse bolo vão entrar os fascismos também. Isso dentro e fora dos Estados Unidos. Você falou da Le Pen também, né? Eu fiquei pensando, é a pouco o Trump tá inaugurando uma internacional nacionalista. Não internacional socialista, mas internacional nacionalista. Como é que é? É o Trump, o Le Pen, é... Quem mais? Qual é o cara da Holanda? Não, ele não tem nada. Não, o Ferguson, mas o da Holanda tem um também. E o Bolsonaro aqui, pessoal? Que mundo bacana, né? Isso é tempestante perfeito, é realmente bom pedir asilo, é piada. O Bolsonaro vai ganhar sem dinheiro. Então, mas assim, só pra encerrar. Então eu acho que a gente vai ter que aguardar. Eu, de novo, eu acho que vamos ser políticas conservadoras e tal, mas... O que eu vou falar não é certeza, é aposta. Vai mudar, vai modificar, mas... Nessas questões que a gente tá falando de manter os movimentos nos Estados Unidos... Eu acho que vai, no final das contas, ele vai negociar. Isso é um... Eu não acho que é o fim do mundo, não. Eu acho que... E aí é que eu coloco aquele negócio. Poxa, mas aí ele tem uma possibilidade de ganhar aí. Se ele ganhar, que é problema. Você ganhar, assim, no final das contas, daqui a quatro anos, olha... Eu restaurei... Tudo bem, eu restaurei o emprego na indústria, mas eu... A gente tem menos empregado hoje, deu uma melhorada no padrão de vida. Eu ia... Eu não deportei tanta gente assim. Eu tava falando ontem, não sei se meninas... Eu vou deportar três milhões. O Obama deportou dois... Dois e meio. Dois e meio. Se ele deportar três, não vai ter nenhum impacto, não. Vai ficar tudo por isso mesmo, entendeu? Então, de repente, a gente vai ter que verificar como é que ele vai fazer isso. Eu acho, particularmente, que a unidade internacional, O que ela pode fazer, ela já fez. Nesse curto prazo. Porque essa declaração da Merkel, principalmente da Merkel, O primeiro-ministro dele foi mais ou menos com um aviso. Olha, legal, mas você tem que trabalhar com o secretário da OTAN. Legal, mas da OTAN serve alguma coisa, entendeu? Então, os caras não confrontam, mas mandam um aviso. Olha, vamos negociar. Semana que vem, ele tem um encontro com o poder ministro do Japão. E aí, a gente vai ter uma ideia assim. Sai o TPP código, sai o TPP, o TPP modificado. O TPP é um negócio interessante. Eu tava lendo ontem, que... E vou concluir. Que... Faz isso que eu concluo. Que, pelo menos, eu acho que seis membros, compreendendo 85% dos signatários, Tem que assinar o TPP entrar em vigor. Se você tiver sete membros e não dá o 85%, não entra em vigor. Ou seja, se os dados entrarem, não entra em vigor. Tem perguntas? Ah, sim. Então, vamos continuar. Tem perguntas. Temos aqui. Então, vamos lá atrás. A Sara está... A Sara, pronto. A gente já falou um pouquinho, né? Eu achei que eu ia perguntar, mas tendo em vista esse contexto... Várias rupturas, ao mesmo tempo, que... Que remodelam o cenário internacional, o sistema internacional de poderes. Tem o PECSID, que aproxima a... A TPP dos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, você tem o enfraquecimento simbólico da União Europeia. E, ao mesmo tempo, você tem o espacialismo histórico da Rússia. E a aproximação do Leste Europeu com a Rússia. Como que fica o papel da Alemanha em relação à União Europeia nesse sentido? Muito bem. Quem mais? Eu sou o Bruno. Tenho, na verdade, duas perguntas. A primeira é sobre o Acordo de Paris, né? Porque muitos teóricos já falavam de um pós-Kioto, pela evolução rápida dos acordos serem fechados. Mas o que está se vendo é uma repetição do protocolo de Kyoto, né? Em que o Partido Republicano entrou e ele acaba querendo precar as tratativas. Mas, nessa linha, pode ser para qualquer um. E a outra questão é mais sobre a política mesmo interna dos Estados Unidos. Como será o rearranjo do Partido Democrático após a eleição, né? Muitos já têm se falado de um novo viés. Nisso, coloca também a possibilidade do Sanders tentar novamente ficar a ditadura na próxima eleição. Ou o surgimento de um novo outlier, talvez também um partido independente. Ok. Essa questão da mudança climática é interessante. Essa é uma pauta de onde o Trump vai ter o apoio das empresas. Tem mais? Minhas respostas também. Eu estava escutando bastante falar sobre a Baylor Paine e sobre a postura mais misógina do Trump. Eu estava lendo, um pouco depois da eleição dele, um artigo de uma socióloga francesa, Loura Chapulieu. O nome do artigo dela era Tem espaço para uma nova dama de ferro na política internacional? Ela estava vendo a perspectiva da possibilidade da Le Pen ser eleita na França, a posição da Marca na Alemanha e a possibilidade da Hillary ser eleita e se ela não fosse eleita. Nesse caso, eu gostaria de saber se, principalmente, tem uma postura diferente da comunidade internacional, principalmente a China. Se fosse a Hillary eleita e agora o Trump tem uma diferente estratégia. O que mais? Última chance? Parado. Eu queria saber mais sobre você. O Jorge acabou falando da política externa brasileira e, quando eu estava acompanhando a apuração dos votos, eu fiquei nesse dilema. O Trump é uma figura meio repugnante, né? Mas, pensando bem, a Hillary é um pouco mais do mesmo, porque talvez seja o Obama um pouco ainda mais agressivo em relação à América Latina. Então, eu gostaria de... E o Serra acabou falando no Roda Pinho, uns meses atrás, que seria um pesadelo o Trump ser eleito. Então, eu gostaria de saber as perspectivas. se ocorrer esse isolacionismo, essa modificação da visão de mundo dos Estados Unidos, de quem está no governo. Se pode se abrir uma oportunidade para uma política externa mais autônoma do Brasil, de repente. Ok, muito bem. Antes de passar a palavra, o Flávio, só uma coisa. Quando o Obama deportou 2 milhões e meio, quando o Trump vai deportar 3 milhões, a diferença é que o Obama fez isso escondidinho. Ele vai juntar fogo pelo povo. Qual a diferença desse simbolismo? Eu não gostaria de ser machucado, mas lá não encontrando agora. Porque o clima do ódio... Eu tentei um monte de reportagens já. Foi só se fascinando. É uma diferença brutal. É que a gente não pode supressionar. Vamos lá. Vamos. 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 Não, então. Sobre essa questão da China, eu acho que tinha essa questão de que a Hillary seria muito mais agressiva pela intervenção muito maior. Por exemplo, na questão do mar do sul da China, né? E aí, ah, o Trump não vai ser tão intervencionista. Mas eu acho que isso é no médio prazo. a questão da situação. Dependendo de como a situação americana interna for se desdobrando, aí eu não sei como é que a gente... Como é que o Trump vai passar por uma situação muito mais agressiva ou intervencionista. Eu acho que isso é uma questão que aí os chineses vão ter que pensar, né? É... É... Bom, e só... Eu queria fazer um comentário, só pra fechar, que eu acho o seguinte. Sobre a seleção do simbolismo, né? Os analistas americanos, é... Acho que na New Yorker saiu um desespero esse negócio. Por que a questão eu acho que lá é o seguinte. Como é que um país que foi construído com base na liberdade, né? Na... No respeito à imigração, aquela coisa, né? Se fosse construída a base da imigração, os direitos, a incorporação das diferenças, como é que de repente um cara como Trump, xenófobo, né? Machista... Como é que um cara desse é eleito presidente dos Estados Unidos? Isso, eu acho, em termos de valores, é muito grave, né? A maior democracia liberal do mundo elegeu um presidente, democraticamente, que tem esse tipo de visão. Então, isso, eu acho que é uma questão que a gente tem que pensar e continuar analisando. Porque isso tem um impacto em termos do consenso, da hegemonia pelo consenso, né? Então, é uma questão muito complicada. E aí, saiu uma reportagem dos chineses, né? Sofim, eles falaram... Ah, o Trump é eu... Aí eles falaram, esse é o problema da democracia, né? Às vezes não é isso. Falaram o quê? Falaram. Falaram. O que você acha? Isso é o problema da democracia. Às vezes acontece isso. Isso é engraçado, né, gente? Mas, vejam só. É o que eu tô falando. O que que tá acontecendo com as democracias liberais ocidentais, né? Que a gente sabe que tem um histórico de intervenção, imperialismo, assim, mas que dentro do país sempre tiveram esse discurso, ai, democracia, diferenças. É um negócio... Eu recomendo um livro do Paulo Arantes, chamado Novo Tempo do Mundo, que trabalha muito com essa questão da crise do Ocidente, assim, enfim, o que que tá acontecendo com as democracias liberais, é um filósofo e tudo. Bom, só isso. Eu li um artigo do... também da China, que fala, ah, a gente prepara durante décadas as democracias liberais. É, então eles falaram. Eles falaram. 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 Ou, ou, você quer fazer? Falaram. Bom, em relação ao Acordo de Paris, né, é muito para lembrar essa questão, porque o Trump até mencionou, já que... eu acho que isso tá muito... a gente precisa olhar o que ele disse sobre a política energética dos Estados Unidos, né, então, ele... ele falou que ele não vai, né, se ater a esses acordos e ele vai... Carvão. Exatamente estimular as diferentes fontes de energia que os Estados Unidos possuem, inclusive o carvão. Então, eu acho que ele já disse o que ele vai fazer com intenso apoio do empresariado do país. Então, normalmente a gente tem o quê? Um retorno do interesse nacional, né, das elites nacionais que estão no comando, na verdade, em contraposição ao fracasso de muito que foi feito, né, em nome da globalização, né, e aí coisas que são extremamente importantes para todos nós, né, a questão do meio ambiente, a questão do aquecimento global, enfim, que são coisas caras para todos nós, né, que todos nós devemos prezar por isso, defender, né, embora eu acho que o debate ainda seja muito simplificado hoje em dia em relação a isso, né, mas em todo caso, né, o que acontece, nesse aspecto, demonstra exatamente isso, né, que a gente entra na beira de um abismo por por um modelo de globalização que leva às últimas consequências, né, um modelo de desigualdade, né, um modelo de exploração que ignora os interesses nacionais, que ignora os interesses das minorias, que ignora os interesses das massas, né, em prol de uma elite super rica que concentra cada vez mais as riquezas e tudo aquilo que é positivo que nós construímos ao longo desse discurso da globalização, inclusive, porque a questão climática, a defesa do meio ambiente, ela é um dado também da globalização, né, de um lado positivo de todo esse discurso sobre a globalização, né, isso quem começou foram os europeus, de que é preciso uma defesa conjunta de interesses relacionados ao meio ambiente. Então, isso é uma coisa muito séria, quer dizer, mais um passo à beira do abismo de um planeta que está, né, já numa situação muito complicada, né, em termos de exploração, né, das florestas, dos recursos vivos, da poluição da atmosfera, enfim, tudo isso é algo realmente que me deixa, assim, um pouco estarecido porque é um passo atrás. E eu penso, né, que nesse sentido, a pergunta que vocês fizeram em relação à Alemanha, né, que a Sara fez em relação à Alemanha, né, como fica a Alemanha? Bom, vocês sabem muito bem, né, que a minha, vocês foram meus alunos, vocês lembram muito bem a minha opinião sobre a Alemanha e a União Europeia, né, a Alemanha, ela reestruturou o seu modelo de domínio no interior da Europa. Então, a União Europeia, ela funciona como um espaço privilegiado de supremacia da Alemanha, ainda que tenha sido o mais fantástico modelo de integração regional que nós já vimos, que produziu coisas muito positivas, mas eu acho que existe um certo encantamento que não é só da globalização, mas que é também dessa globalização, mas também dos projetos de integração regional, que no início, ali, quando eles foram retomados, em meados dos anos 80, se discutia muito mesmo o fim do Estado-nação, né, as novas, as novas escalas de poder, os blocos regionais como a coisa mais sofisticada do mundo, e no fim, nós concebemos modelos de integração que se mostraram desfuncionais, né, o modelo europeu se mostraram desfuncional, é só olhar as dívidas dos países, né, os pequenos países, né, a capacidade ilimitada de obter recurso, como a capacidade ilimitada de poder gerir esses recursos e administrar esses recursos. Então, eu acho que, eu penso o seguinte, o caso da Alemanha, ela vai lidar com o desafio, né, porque ela construiu o seu espaço de projeção continental, retomando lá atrás, né, o sacro Império Romano-Germânico, quando eles tentavam se impor na Europa central, ali, continental, né, eles refizeram de uma maneira extremamente sofisticada esse caminho, eles repensaram uma forma de supremacia na Europa que fosse mais interessante para todos os europeus. Mas aí, de novo, a gente tem um outro problema, porque a falência desse modelo, né, eu não digo a falência completa, mas ele está em risco. Isso está fazendo o quê? Reemergir novos nacionalismos na Inglaterra e em outros países. O que coloca em risco a posição da Alemanha? Porque a Alemanha depende da União Europeia. Se vocês olharem, o que é o espaço, o que é a União Europeia para as exportações alemãs é algo assustador, né, 40% do PIB elemão de exportação e exportação para a União Europeia. Então, quer dizer, é um espaço privilegiado para eles. Então, de certa forma, a gente, essa coisa do fim da história vai descendo pelo ralo, né, do fim dos Estados, e os Estados retornam, né, eu acho que retornam naquilo que há de mais positivo, porque pensar políticas nacionais, pensar aquilo que não deu certo dentro do modelo da globalização, só que, por outro lado, isso está sendo feito de uma maneira muito perigosa, e eu vou fazer um link com a década de 20, com a década de 30, né, como é que eles resolveram os problemas deixados pelo modelo de hegemonia inglesa? Como é que a Alemanha, como é que a Europa resolveu isso? Por uma saída que ninguém quer. Foi uma saída absolutamente perigosa que foi via fascismo, quer dizer, toda a sociedade não foi capaz de pensar uma crítica para aquele modelo de economia de livre mercado, quem foi capaz de pensar? Nacionalistas radicais, né, figuras extremamente radicais, como o Hitler, que chegou a ser um louco, ele chegou, né, estava no hospício, depois está fazendo discurso nas praças, como vocês ouvem essas figuras na praça da série, e, de repente, chega ao poder e empreende coisas, porque a política econômica empreendida pela Alemanha no período nazista foi brilhante, foi brilhante, né, eles recuperaram muita coisa, mas o custo que se teve para isso, porque isso veio carregado, carregado de cheiro de uma albinha, de ódio, né, de machismo, de tudo que vocês possam imaginar, então, de alguma maneira, há algo semelhante no ar, a gente não sabe para onde a gente vai caminhar, porque eu, particularmente, não acho mais possível uma grande guerra, porque se ela existir, adeus, né, a gente pode, né, procurar... Planeta. Não vai sobrar nada. Então, enfim, eu acho que a gente está numa situação de risco, realmente, e aí, né, já que você citava, eu sempre recebi para os meus alunos, a grande transformação capital polandia, e esse livro é absolutamente fantástico, porque se vocês querem entender o mundo hoje, esses conflitos, o Trump, leia o organismo de transformação, que ele vai tratar na década de 30 e de 20, vai ajudar bastante também. Perfeito. Deixa eu concluir, eu não tenho muito a representar da Alemanha, além do que o José falou, eu só chamo a atenção, por exemplo, do fato de que a Alemanha sempre foi uma espécie de freio em relação à política dos americanos, em relação à Rússia, do segundo governo Bancho para frente, né, então, na questão da Ucrânia, a Alemanha sempre jogava, procurava fazer um meio de campo ali com a Rússia. Eu me lembro que quando pipocou a crise, e começou a pipocar a crise europeia, eu me lembro que a Alemanha fez uma série de acordos econômicos com a Rússia, e eu tinha chegado ali o seguinte, que a Alemanha, que, enfim, o artigo que eu li, fazia uma alusão a certos estudos pesquisadores, institutos alemães, e associação de dúvidas, alguma coisa assim, que dizia o seguinte, olha, pela natureza das economias da União Europeia, e pela natureza da economia da Rússia, a Rússia tem mais possibilidade de crescer em termos percentuais no médio prazo, no próximo 5, 10 anos, do que a União Europeia. Então, faz mais sentido a gente estabelecer, a gente da Alemanha, estabelecer uma relação comercial melhor, nesse sentido da política, que vai ter que entrar, fazer mais investimentos na Rússia, tudo bem, e tudo mais. Só que isso foi antes da queda do preço do petróleo, porque a Rússia, basicamente, a queda do preço do petróleo tem um impacto brutal na economia russa, então, nesse ponto, eu sei que eu risco de ser anti-russa, nem nada que eu não sou, mas eu particularmente, a maioria dos estudos que eu vejo, dos comentários que eu vejo, é que a Rússia não conseguiu ainda fazer a transição para aquele tipo de economia moderna, que a China, por exemplo, fez, em condições muito específicas. Então, para finalizar a questão da Alemanha, de novo, não tenho muito para falar, eu procuraria observar como é que é essa relação dela com a Rússia, como é que isso impacta de volta na posição dela na União Europeia. Da política doméstica americana, como é que fica? Então, eu comecei a ver isso daí, e assim, o que eu comecei a perceber, foi o seguinte, algumas coisas que acontecem em qualquer grande partido, quando ele perde a eleição, eu só não vi isso acontecer no Brasil ainda, que é o seguinte, começa, olha, vamos ter que mudar para dentro, vamos ter que mudar a direção do partido, vamos ter que mudar a estratégia do partido. A última vez que eu vi isso acontecer, eu estava lá nos Estados Unidos, então, tinha ganhado a busca, a mudação, o Fulbright, foi muito engraçado isso, você vê quando a gente, e olha como é o cenário, quando a gente pensa no futuro, a gente pensa tudo errado. Eu estava lá em 2005, e eu me lembro que trouxeram para, eu sou da Universidade de Tôs, fazer um treinamento para a gente, é estrategistas, o pessoal que trabalhava no setor de estratégia política, de campanha política do partido republicano e do partido democrático. Os caras que eram do partido republicano, os caras profissionais mesmo, eu estava a gosto, como esses caras são sérios, o partido republicano tinha uma molecada, uma molecada com, é um aluno da FABC com terno, então, vocês ficaram bonitos, mas é aluno da FABC. Eu fico olhando para os caras, os acadêmicos, eu falei, pô, não é possível, isso é profissional, não vai dar certo. Pois é, isso foi em 2005, em 2008, está esse pessoal na base, de todo aquele movimento, eles eram ligados, ao governador de um estado lá, que era a esquerda do partido democrático, depois virou lobista de grandes empresas, aquela coisa de media americana, e era o Sanders, digamos assim, eu esqueci o nome do cara, na ponta da minha, é até um cara novo, não, 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 era um cara novo, ele não era da ponta do partido democrata, assim, dos figurões, ele era, ele era um governador de um estado pequeno lá, mas era um cara que tinha uma plataforma mais, pareceu só democrata, digamos assim, e esse pessoal, esses meninos, eles eram ligados, eles eram ligados ao grupo deles falado, né, para a gente, mas enfim, mas depois o pessoal que estava na base, da toda aquela rede que ajudou a eleger o banco, então, como você olha e me enxerga direito, dito tudo isso, é para dizer o seguinte, estava uma briga lá, a briga, por exemplo, olha, vocês se afastaram, a questão do Bernie Sanders, né, que as coisas de mais bom senso que eu vi, foi o seguinte, ele foi para cima dele com muita, e os figurões do partido democrata, foram para cima dele, armaram, literalmente falando armaram, para que ele, para afastar ele como um perigo, os vazamentos dos e-mails, né, a gente não sabe, bom, a gente sabe que é do Wikileaks, a gente não sabe se tem um entender o curso nisso, vamos supor que existia, mas o fato de vazar e-mail não impacta no conteúdo, né, e as gravações estavam lá, Dona Brasília e tudo mais, é aquele negócio, aquela, aquele combinado que é para dificultar, impedir que o Sanders fosse eleito, fosse indicado como candidato do partido democrata, se ele iria ser, eu não tenho como afirmar, se eu vou falar do fato, ele não foi, o Benny Sanders, ele vai votar, olha, aí eu vou falar uma coisa que eu fico meio impopular, né, mas enfim, é o mesmo tipo de discurso que eu tenho em relação ao servo hoje, não é pela figura do Benny Sanders, eu acho muito interessante a figura dele mesmo, dito de uma maneira muito torta, se eu ver o candidato, mas ele não vai candidato, sabe, tem um elemento meio complicado, que eu acho que vai, eu acho que não é uma coisa, não é uma coisa trivial, demanda muito do candidato, todo o vista físico, e você, agora, a gente tem que observar que outras forças em torno dele, vão emergir, se elas podem ser forças que, de alguma maneira, tenham um potencial de reverberação do eleitoral americano, uma terceira força partidária, tudo que está esperando isso antes, eu particularmente, antes do que eu ando lendo, eu estou esperando para ver, eu estou achando que nem tão sei que isso aparece, a última coisa, que você não falou, mas eu acho bom, a gente olhar o seguinte, como é que o partido republicano vai se reformar depois dessa eleição, porque, meu, a boa, o cara foi contra todo o Estado, a respeito do partido, todos assim, os sábios do partido, os sábios da política, os sábios da política, o que eu li ontem, eu fiquei impressionado, não, porque se o cenário otimista, se ele fizer uma figura ponderada, como por exemplo, um conservador ponderado por um George Bush, eu li isso, então, para alguém achar a turma do Bush ponderada, é que tem coisa que está feia, é o Reagan, é, o Reagan, ela fala em relação ao Bush, o Reagan, em relação ao Bush pai, em relação ao Bush filho, tinha uma coisa que eu achava fantástica, que era o seguinte, os evangélicos não se aproximaram do Bush pai, ele, é, por ele razões, mas se aproximaram do Bush filho, então, a gente tem que verificar, tem que prestar atenção, se esse momento Trump, vai se, de repente, está se criticando, um momento Trump, que vai se estender, por uma alteração, dentro das bases eleitorais, aliás, dentro das bases, das bases não, dentro do, da estrutura dirigente do partido republicano, não, não, como a gente conhece, é, e aí, isso sinaliza, e se a base eleitoral, for essa misagem, se for um redneck pobre, que a gente até entende, mas se for essa base, ali, foge, o Bush Klan, ah, o Miklis vai ter um problema muito sério, não sei, eu acredito que não, que vai, é, uma estruturação conservadora, no partido, olha o que vai, que parte das suas franjas mais moderadas, digamos assim, né, mas o Trump, só para encerrar, o Trump, eu acho que, se exagera muito, por exemplo, né, ele está aqui, de transição agora, tinha uma mulher, ultra conservadora, que era contra o casamento gay, e ele tinha um negro, que era contra, que era a favor do que o acionismo, era político do Darwin, então, Ben Carson, que é o figura aí, é o cara que diz que, as pirâmides foram, os ebreus que possuíram, que não tiveram no Egito, e que as pirâmides se ligam para, guardar trigo, não estou brincando, vai procurando, então, enfim, vamos observar, se pelo menos, esses caras ficam só no folclore, e não tomam conta da coisa, muito bem, ok, bom gente, agradeço aqui as profissões, como vocês, podem ver, uma coisa é certa, o Trambordat, origem a muitas, muitas pesquisas, de estado de doutorado, obrigatório, e vamos assumir aqui, o compromisso, daqui a um ano, a gente volta para a mesma composição, vamos refletir sobre o que a gente, uma ótima, tá bom, então, obrigado gente, e até a próxima.